Olá pessoal! Então, a todos, muito boa tarde! Sejam bem-vindos aqui ao meu segundo direto no Instagram. E hoje vamos ter aqui os nossos amigos Dona Zefinha, é verdade. Vamos, mas é já, ver se os apanhamos aqui na net para nos ligarmos a eles. É verdade que a gente não podemos ficar aqui sozinhos, não senhor. Nós queremos aqui o pessoal connosco. Vamos lá ver aqui os Dona Zefinha. Os Dona Zefinha, vamos aceitá-los. Vamos aceitá-los. E eles já devem estar aqui a entrar. Vamos lá, vamos lá. Estão! Estão na vinha! Eles já estão a chegar. Estão malta! Malta amiga, como é que vai ser? Estão na vinha. Vinha, está na vinha de vir. Mas não te esqueças que eu sou lento já nisto. Mora mais um bocadinho. Ora a ti e nós também. Então vai, o que é que a gente vai já aqui tocar? Claro. Antes de mais nada, vamos dizer a este pessoal que está aqui a vir, a ligar-se a nós, que comece já aí a seguir o pessoal no Instagram, está bem? É muito importante. Os Dona Zefinha. Hoje temos aqui o Tiago e temos o Chico. Falta o nosso amigo Lito. Mas ele há de vir para a próxima vez. Isto só dá para vir assim... Quando a gente estiver juntos, quando estivermos juntos, houve. Hoje pouco. Então eu queria pedir aqui ao pessoal que nos está aqui a ver, que se ligue então aqui ao nosso direto. Está bem? E convidei os amigos para gostarem. Convidem aqui nesta setinha, que isto é muito fixe. Isto é fixe. A gente hoje é que vamos dar aqui um espetáculo. Ontem foi só para ensaiar. Então Malta, o que é que têm aí para dizer? Descansaram bem ou não? Já. Descansámos um bocadinho. Foi um bocadinho à pressa, não é? Foi um bocadinho à pressa. Boa. Até aí uma modinha. Vem daí ou não? Zé de Braga. Bom dia. Bom dia. Sá vá? Sá vá? Sá vá bien? Sá vá bien? Não se pique. Não se pique. Muita gente aqui a ligar. Se convida os vossos amigos para se ligarem a nós. Hoje temos que chegar. Vamos convidar já. Vamos convidar já. Bora lá. Bora lá. Até aí enquanto isso... Vamos a isso. Vamos todos fazer convites. Sindi. Cucu. Sá vá? Sá vá ou não vá? A gente aqui em Navá. Ficamos aqui. Para o direto. É para o doce. Boa. Eu vou tirar isto daqui. Sim. Vou fazer aqui um milagre. Fica mais bonito. Olha lá que lindo. Que lindo. Já está bonito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quando o homem está sozinho no seu monte, está no meio da crise. Boa noite. Tudo bom, vá lá! Tudo bom, vá lá! Tudo bom, vá lá! Já não ouço os passarinhos, já não me sinto à lareira, já não vejo os meus lucros, já não vou de mim na feira, já não perco-me a cantar, pois está dentro de mim, não me consegue tirar, o meu monte não é assim. Ora aí está, uma modinha alentejana. Estava aqui um amigo a reclamar, dizia que eu só tocava a modas alentejanas. Até se eu sou alentejano, queres que eu toque músicas de onde? Não, eu acho que eu toque o quê? Ai, 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 já sabes que isto há sempre malta que vem para aqui só para reclamar. Qualquer dia eu também vou para o perfil deles só para reclamar, vou meter defeitos em tudo o que eles fazem. O que é que tu achas? Só toca as modas alentejanas. Não, mas por acaso não toco só modas alentejanas, ainda ontem à noite nós estávamos aqui no direto e tequei um bocadinho de viras e eu toco todo o estilo de música, um pouco de tudo. Mas realmente é engraçado que existe mesmo pessoal que só serve para reclamar, não serve para mais nada. E um dia eu vou me inspirar, a sério, vou perder um tempo e vou para o perfil dessas pessoas reclamar também com eles. Estás a perceber? É verdade, porque em vez de incentivarem os jovens aqui a cantar modas, em vez de incentivarem os jovens aqui a partilharem músicas e a gastarem tempo com a nossa cultura, porque é a nossa identidade cultural, não é verdade? O que é que acontece? Vêm a reclamar e depois os jovens perdem a coragem, não é? E metem-se por outros caminhos que às vezes não são tão bons. Por isso, vocês que são os dois aí muito jovens, tanto o Tiago como o Chico, estava na dúvida se haviam de chamar Francisco ou Chico, mas vou-te chamar Chico, o que eu é que sou? Chico, Chico. Eu prefiro que me chamo Chico, é o que o Francisco não gosta de Chico. Estamos aqui hoje juntos para passar aqui uns bons momentos juntos. Toquem uma modinha para o pessoal, que eu vou convidar também o meu pessoal, que é para ter-nos aqui. Pessoal, a gente queremos aí 50, hoje 60 pessoas, que é para ser mais do conto. Bora lá, pessoal. Vá lá, vamos sentar. Digo mais, em relação a essas reclamações e isso, desde o meu deus estou habituado e também sempre ouvi umas bocas e isso. Faz parte, faz parte, nem todos podem gostar. Sim, faz parte, mas não quer dizer que a gente tenha que levar com essas críticas. Sim, claro. Porque são críticas desnecessárias, não é? Sim, sim. Porque se a pessoa não gosta, a pessoa pode fazer... Sim, mas isso para mim é diferente, sabes? Isso para mim é uma coisa que me passa ao lado. Estás a ver, entra uma senha e sai a mil. Mas eu juro que um dia destes, o que é que eu vou fazer, eu vou mesmo fazer. Eu vou perder um tempo e vou para o perfil dessa gente reclamar também. Pronto. Não, sabes, não vale a pena. Deixa, deixa andar. Eu estou a brincar, eu não vou perder o meu tempo. Os cães passam em acarar e a caravana... Não, a caravana passa em os cães. Ou ao contrário. Olha, temos aqui muita gente ligada à Catarina Diogo, que nos veio de Paerdo, Nuno Peri. Temos a Cindy, que nos devemos ver de França, que ela está a escrever em francês. Temos o Guilherme, o Colasso, a Dina Catarina, a Constança Neves, a Maria, já se foi a Maria, a Isilda. Isto aqui temos o Zé Ricardo, temos a Daniela Ferreira. Isto aqui no Instagram, como o pessoal escreve os nomes todos juntos, é mais difícil ler aqui os nomes. Temos quem aqui, que diz que é de Lisboa. Ah, estamos a ser de Lisboa. Lisboa, que é? Lisboa já tem sol mexer à lua. É isso mesmo. Ó, Guilherme, o directo é mais ou menos uma hora, não é? Sim, é uma hora. Nós podemos estar em directo uma hora, sem paragem, não é? Depois podemos voltar outra vez, mas tem que começar outra vez. O Zé Braga diz que está na hora de mais uma moda à lente já, não é? Pessoal, o que é que querem ouvir? Digam-nos lá, vá. Vá, queremos ver. Olha, velho avogado, velho avogado. Vamos chegar aos 70 hoje, pessoal. Bora lá tudo aí, partilhar, vá. Ó, MPT Hugo, estás à espera do quê? Para partilhar-se aí com as tuas babies todas, não é? Partilhar aí com as babies, tens de partilhar os babies com os amigos, olha lá. Tu não conheces aqui estes amigos, mas eles são 5 estrelas. Ainda são melhores do que a gente, MPT Hugo. Telminha, um beijinho para ti. Telminha, Telminha. Bora! 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 Telminha, Telminha. They justinou-me a pera-verde, estávame a amadurar. Pera-verde, minha pera-verde, não me venhas enganar. Não me venhas enganar, a mim não me enganarão Pera, pera, minha perda, pera, amor no meu coração Pera, pera, minha perda, pera, amor no meu coração O sol é que era alegre ao dia, ele amanhã faltasse Ai do nosso o que seria, se ele um dia nos faltasse Deste meu amor venceria, se ele um dia nos faltasse Deste meu amor, pera, perda, estava a meio de amadurar Pera, perda, minha perda, pera, não me venhas enganar Pera, perda, minha perda, pera, não me venhas enganar Não me venhas enganar, a mim não me enganas não Pera, perda, minha perda, pera, amor do meu coração Pera, perda, minha perda, pera, amor do meu coração Que lindo, que lindo Uma música mesmo, mesmo, mesmo bonita Muito bonita O Zé de Braga está a dizer que é top, é top mesmo Esta malta aqui a cantar estas modas alentejanas De identidade cultural do alentejo Ó pessoal, então vocês, o vosso estilo de música é sempre música alentejana? Sempre, 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 aquilo que vocês ouvem? Sim, sim Não, sempre música alentejana, posso ser sincero, ouço Tem muitas referências e tem muitos livros de discos e grandes mestres De como o Giacometti fez muitas recolhas no Alentejo, né? Aliás, ele foi suportado no Alentejo Numa aldeia perto de Ferreira do Alentejo, para quem não sabe E para quem não sabe, o Giacometti foi um grande etnomusicólogo E que gostou muito do Alentejo Foi um etnomusicólogo por todo o país Mas fez uma grande recolha de música alentejana Como muitos outros etnomusicólogos Mas o canto alentejano é uma referência minha, entendes? Sim O canto alentejano é o estilo de música em que eu começo Mas eu ouço outras coisas e tenho várias referências musicais Como pessoas no jazz, pessoas no blues, pessoas no rock também Mas mais influências do jazz e da música também popular portuguesa No inglês tem uma grande referência minha O Frank Sinatra Na música portuguesa O Janita Salomé O Vitorino Os dois irmãos Tenho Jorge Palmas Tenho Rui Veloso Gosto muito de Rui Veloso Rui Veloso para mim é das maiores Tu estávamos a perguntar Lunginho O nosso estilo era só Estavas a perguntar no sentido Tocamos só o Lunginho Não, não Se ouvíamos mais Tipo, vais no carro, o que é que tu ouves? Gostas de ouvir Ele acabou de dizer Eu soubeu é versátil Gosto de ouvir todo tipo de música Mas sim A base de toque é só o Cato Lunginho Em termos de referências Não vale a pena estar aqui a chatear o pessoal Com as minhas coisas Mas É dentro disso E também Não, olha A gente nunca chateia o pessoal Porque temos sempre aqui Malta amiga que nos segue Que está aqui a deixar muitos comentários E é sempre muito importante Nós perdermos este tempo Ou ganharmos este tempo Para que este pessoal fique a saber mais sobre nós Sim, a conhecer um pouco mais E, oh Chico Tu até podes ser uma referência De alguém mais novo Que esteja aqui a ver Porque hoje em dia E para mim é um orgulho ser essa referência Exatamente Hoje em dia temos muita malta Já nestas novas tecnologias Estás a ver Há muitas reclamações Porque a malta quer sempre os diretos No Facebook Mas é importante também fazermos Noutras plataformas Porquê? Porque nós temos muita malta Que já não usa o Facebook Temos muita malta que usa, não é? Mas temos outro tipo de pessoal Que já não usa o Facebook Estão aqui em novas plataformas E é muito importante Nós estarmos aqui também Nestas plataformas Porque estamos a afirmar O nosso Alentejo Estamos a afirmar a nossa cultura E hoje Até podemos estar a contribuir Para que Alguém Algum Algum Rapaz Ou um raparinha Que esteja a ver isto Que pense assim Olha Estes rapazes são jovens E gostam de música alentejana Não é uma vergonha Nós gostarmos de música alentejana Claro disso Claro Exatamente É a minha maior paixão É a minha raiz Digamos assim Qual é a música que gostas mais de cantar, Chico? A música que eu gosto mais de cantar Uma das músicas A música que eu gosto mais de cantar E que me transmite mais Mais sentimento Que eu Fico mais Como o vídeo Dizendo assim É o pelo toque da viola Mas é É a capela É três vozes Queres cantar só um bocadinho Para sabermos qual é? Quem não conhece Quem está aqui Às vezes pelos nomes Às vezes pelos nomes O pessoal não conhece as músicas Mas só com uma pequena voltinha O pessoal fica logo a conhecer Sim, sim Mas esta música Eu tenho um carinho especial por ela E sou muito esquisito com ela A maneira que eu gosto de cantar É com dois amigos E dois amigos muito especiais E esses amigos Fizeram parte das Donas Efinha Um deles fundou o grupo Comigo e com o Tiago E Nasceu comigo Passámos a adolescência juntos E Foi sempre o melhor amigo E outro deles Que é o Hilário Este que eu estou a falar É o Vítor O Vítor Justinho E outro deles Que é o Hilário Serra Para mim Atualmente Arrisco-me a dizer Da nossa geração Da nossa idade Para mim é a melhor voz aqui Do canto alentexano Que interpreta o canto Para mim é ele Podem-me apresentar Outro melhor Não conheço Mas da idade dele Da geração dele É ele É o Hilário Para mim Podem-me mostrar Outras pessoas Isso Eu nunca ouvi E tenho esse carinho Especial Porque 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 nós os três Sentimos a música Isto é Isto é importante Porque As coisas Devem As coisas Têm uma história Nós todos Temos uma história E às vezes E às vezes Há determinadas músicas Que nós cantamos Com uma história Digamos assim E é importante Nós sabermos a história Porque é isso Que nos motiva A nossa história A nossa identidade É muito isso Dá lá só uma voltinha Aí na música Epá Sozinho é um bocadinho Complicado Mas vá Eu posso dar Mas só um bocadinho Ó Tiago Mete lá a cabeça No directo Senão a gente não te vê Ó Ó Minha Mãe Minha Mãe Ó Minha Mãe 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 Minha Mãe Mãe Minha Mãe Minha Amada Mãe 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 Minha Amada Quem Não tem Mãe Oh, minha mãe, minha amada, quem tem o mamãe, tem tudo. Quem não tem mãe, não tem nada, pelo toque da viola. Já sei as horas que são ainda agora, é meia noite. Já passei um bom serão. Já passei um bom serão. Vai dormir, vai descansar, vai dormir, vai descansar. Amor da minha feição. É pá, tu tens uma voz de caraças, meu. E depois não é só isso, é também a forma como dás aí as voltinhas, porque a música é sempre a mesma música, não é? A letra é sempre a mesma letra. Mas depois a entrega que nós temos é sempre diferente e também depende do estado de espírito. É pá, parabéns. Obrigado, obrigado. O Chico, parabéns ao pessoal. Uma chuva de corações bem estômica, ele merece. Temos aqui muitos comentários. Nesta moda não me considero assim grande coisa. Sozinho não, mas acompanhado, fico mais satisfeito pela qualidade dos meus colegas. Eles dão muito mais cor a esta moda para mim. Eu sou realista, é verdade. Não, mas temos que ouvir. Temos que ouvir para podermos avaliar e não conheço. Claro. Temos que avaliar isso. Metam no YouTube os Dona Zé Finha 5. Aparece lá que foi o quinto tema da apresentação do disco, do segundo disco dos Dona Zé Finha. Foi essa moda cantada por nós os três. Vão lá ouvir no YouTube. Foi um senhor que gravou. Malta, olha aí. Olha aí os corações aqui para o Chico. Olha aí os corações aqui para o Chico. O Chico merece. É pá, olha. Ó Chico, não tens aí uma corda para puxares o pescoço do Tiago para o direto? Ah, fumo. Mete-lhe uma corda. Então o gajo vai avalando, vai avalando até ao ponto de desaparecer. Eu estou aqui. Na vez com o viola, um gajo tem que estar assim mais com o lado. Malta e fortemente sentado, porque deu-me já as costas. Eu estava aqui no estado. Bora lá, bora lá. Agora és tu pá, vá. Agora é uma tua. Eu? Vá, toca lá uma modinha. Não, primeiro tu depois nós. Ah, até aí eu vou tocar o quê? Além de Jânio, sei lá. Como é a única gente, vamos cantar o quê? Eu gosto, eu gosto muito de uma que é assim. Quem tiver olhos azuis, quem tiver olhos azuis, vens fora de cadar. Os olhos azuis são poucos, os olhos azuis são poucos, são gostosos de alcançar. Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando, no rio sem a sabão. Lavaste a água de rosa, lavaste a água de rosa, ficou-te o cheiro na mão. Ficou-te o cheiro na mão, ficou-te o cheiro na mão, ficou-te o cheiro no papo. Se eu morrer e tu pintares, se eu morrer e tu pintares, adora-me o meu retrato. Adora-me o meu retrato, adora-me o meu retrato, adora-me o coração. Fui-te ver, estavas lavando, fui-te ver, estavas lavando, o rio sem a sabão. Às vezes engano-me e digo, uita vez estavas lavando, ficou-te o cheiro na mão, que é a outra parte. Isso, vai lá. Agora, por profissionais, vamos escutar esta música. Tuva de coração os pés da gente, vai lá. A minha área não é o canto alentejano, eu não estou muito por dentro da música alentejana. Toco um bocadinho de tudo. Ser versátil é bom, pô. Sim, sabes que, pronto, aquilo que eu faço, aquilo que eu faço é os bailaricos. E nós, no baile, temos de tocar um bocadinho de tudo e depende do público que temos. Claro que, se eu estiver a tocar numa festa, como já estive, por exemplo, em Alfama, não posso estar a tocar numa noite inteira de música alentejana. Mas, quando aquilo já vai ali para as três ou quatro da manhã, já posso tocar o passarinho, porque a malta já tem gasolina suficiente para cantá-lo. Isto é maravilhoso. Eu adoro o Instagram. Eu acho que vou deixar o Facebook. Não, acho que o Facebook ainda dá mais louca ainda. Não, isto é amizade. Nós estamos aqui por amizade. É importante que as pessoas também percebam isso. Porque muito aqui o pessoal está a avaliar se temos muita gente ligada ou não. Mas nós só podemos ter muita gente ligada se este pessoal aqui partilhar com os seus amigos. Porque isto é mesmo assim. Eu, neste momento, estou a partilhar com vocês, que são meus amigos, estes momentos. E estou a partilhar também com o pessoal lá em casa. Então o pessoal também pode partilhar com os amigos e é uma forma de nos ajudar, não é? O Dani está a dizer que tem uma máquina para me cortar a barba. Olha, sabes que o Dani toca uma música muito gira, que é? Ele toca na concertina. Eu vou pegar essa música que eu tô aqui. O Dani. O Dani. O Dani. Agora aí está, agora aí está Sabes que também há uma música Há uma música engraçada que estavam aqui a pedir para tocar Gravei no meu último CD Ricardo, uma pergunta Tu fazias parte dos Amantes do Alentejo? Sim, fiz Gravei com eles aquela música A mulher tem boa perna Sim, sim E ainda gravei dois CDs com eles E esse loop ainda se mantém no ativo? Sim, eu estou no ativo Mas tu estás lá, fazes parte? Não, eu não faço parte Na altura em que eu saí dos Amantes do Alentejo Entrou uma acordinista que é a Celeste Costa Que foi a minha professora de música Vês, isto não é música alentejana Esta que eu vou tocar agora Mas também fala no Alentejo Queres ver? Eu levo as azeitonas, o poejo e o pão Um saco com o torrejo e o meu acordeão Levo também um bom rio, a faca e a chouriça Vou fazer ao caminho, vou-me embora para a Suíça Então tu já viste alguém, se não for um alentejana, levar este farnel todo? Tem que ser, é o rigatório Entendi, quais é que foram os países que tu já fostes tocar, sem ser Suíça? Estive na Suíça, estive na França, na Bélgica E pronto, é isso Foi isso que eu já estive até ao momento Já recebi outros convites para ir até inclusivamente aos Estados Unidos Este ano era para estar nos Estados Unidos Mas depois eu tinha espetáculos nos Açores, na ilha do Feial E não dava para conciliar as viagens de avião Ali com ir para os Estados Unidos Não deu para conciliar e então ficou adiado para o ano E afinal de contas foi o melhor que pôde acontecer Porque o estuiano já não se pode concretizar Eu só acho que o Francisco já está a cada banho Ele já está a ver Ah, ok Nós fora de Portugal, não sei se a gente tinha mostrado isto Fomos a Toronto em 2018 e estivemos agora em Fevereiro na Suíça, em Zurique Sim Eu costumo sempre voar para Zurique A minha base era tipo em Zurique Eu já toquei Há bocadinho até tínhamos aqui um amigo que já esteve comigo em Bull Que é já na parte francesa da Suíça Já estive em muitas zonas da Suíça, muitas mesmo Mas quando normalmente vou para a Suíça vou sempre através de Zurique Bom, o Francisco chegou, vamos tocar Pessoal, quem é que é ir até o Algarve? Digam-nos lá Aí nos comentários quem é que é ir para o Algarve? Agora não podemos Não podemos Depois tem a cantar ainda dos vídeos que eu gosto muito Está bem Quem é que é ir para o Algarve, pessoal? Vamos lá Até quem quiser vem, quem não quiser fica Vamos para o Algarve, vamos Algarve vê que é bom Temos aqui um amigo também Eu hei de ir para o Algarve, sim, sim E de lá estar oito dias não vou Para cantar e ballar, sim, sim Para cantar e ballar, sim, sim Para cantar e ballar, sim, sim Pois vocês alguém via que ou não Para cantar e ballar, sim, 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 sim O hotel melhor das vilas, sim, sim Andem de algumas cidades, não, não Quem mudera já lá ir, sim, sim Para cantar as saudades, não, não Eu hei de ir para o Algarve, sim, sim E de lá estar oito dias não vou Para cantar e ballar, sim, sim Com as moças ao Algarve e a tronhão Eu hei de ir para o Algarve, sim, sim E de lá estar oito dias não vou Para cantar e ballar, sim, sim Com as moças ao Algarve e a tronhão Eu hei de ir para o Algarve, sim, sim E de lá estar oito dias não, não Para cantar e ballar, sim, sim Com as moças ao Algarve e a tronhão É pá, lindo, lindo Vamos para o Algarve Eu já estou para estar em casa, pai Já não se aguenta Vamos para o Algarve mesmo É que não vou, não, é que não vou de certeza Também não pode fazer este ano Ah, pois, por causa do coronio É pá É preciso ter cuidado, é preciso ter cuidado Temos aqui a Dina Catarina Dina Catarina que nos vê de Paris E que diz que não quer ir para o Algarve Porque eram antes de ir para o Algarve Ah, eu também, sim, sim Se tivesse em Paris também preferia ir para o Algarve Vamos quando vocês quiserem É só avisarem a data que a gente vai Este pessoal está sempre pronto para nos receber É gente maravilhosa É quando quiserem Fernanda Ferro que nos vê de Estúbal Um beijinho grande Temos aqui Alguém que pede para cantar Amor Amadura Please Menina, estás à janela É também outro pedido Deve ser Constança Constança Neves Constança É porque os nomes aqui Aparecem todos pegados E vocês já sabem que eu sou como a outra Estou te escrevendo H Porque tu não sabes ler depressa Temos aqui o nosso amigo Que nos vê de Madrid E diz Imigrante E chora Ah, qual é que será? Que és mesmo a do imigrante Ou aquela assim? Carai Longe dos cheiros Vai vivendo a de Madrid É esta ou a outra assim? Maria Lúcia Silva Um beijinho grande Para esta amiga Como é que você está? Espero que esteja melhor Faço votos para isso Mas agora com o Corona Se calhar até os tratamentos pararam Não sei Diga lá Temos aqui o nosso amigo Cleber Lajinha Que é meu primo Mas é do Brasil Brasil Gustavo Líder Lídia Martins Que nos vê do Algarve Mas não nos vê de Olhão Vê-nos de Faro Um beijinho para lá Mas há outra música Do Imigrante Sou português imigrante Chora, chora Líder, chora Vou-me embora Vou-me embora Para os estrangeiros Chora Líder Que eu vou-me embora Deixa o pai Deixa a mãe Deixa a mulher A chorar Os filhos Levo lembrança Tenho esperança De voltar Oh, minha mãe Minha mãe Quantas vezes Me faz lembrar Aquela velha casinha Onde ficaste A chorar Sou português Imigrante Chora, chora Líder, chora Vou-me embora Para os estrangeiros Chora, líder Que eu vou-me embora Deixa o pai Deixa a mãe Deixa a mulher A chorar Dos filhos Levo lembrança Tens Para se Trazer Voltar Boa É arrepiante Ouvir os imigrantes A cantarem esta moda Quando Sempre que eu vou Ao estrangeiro Tocar Normalmente Depois no final Fazemos sempre ali Uma farra E o pessoal Canta esta música E é realmente maravilhoso Mas também há uma outra Que é também do Alentejano Que é o Álvaro Pabião Vocês já devem ter ouvido falar nele Toca um bocadinho Ele faz muitas músicas Ele fez uma música Que se chama Passarinho Viajante Que eu gravei Que a Rita Mel gravou E fez muito, 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 muito Sucesso Mesmo Que tem uma letra muito bonita Vou cantar um bocadinho E esta parte aqui é mais bonita Queres ver? Que em qualquer lugar do mundo No recanto bem profundo Temos lá um português Que não lhe sai da ideia Sua gente, sua aldeia Que há tanto tempo não vê Isto é bonito Na Suíça Na Alemanha Na Bélgica Na Holanda Na Bélgica E no Canadá Estou a assinar a letra Português de coração Orgulho de uma nação E não esqueces que deixa o lar Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste o ninho Deixo ele o seu cantinho E hoje chora distante É muito bonita esta modinha Um abraço aqui para o nosso amigo Sequeira Um abraço Ele que também foi imigrante Na Alemanha Já foi-se do carro, não? Já estive na Alemanha também Guten Tag, big it Sabes falar alemão? Eu não sei Mas diga algumas coisas Só para brincar Olha, já estamos a ser convidados Para ir até Madrid Vamos até Madrid Vamos, vamos Olha, toca aí uma espanholada Que é para convencermos aqui o nosso amigo Ele tem lá um bar Que é o O Galo Em Madrid O Galo Constança, nós já fomos tocar Lisboa Acho que uma ou duas vezes A última vez que estivemos aí Põe assim Num evento Que é a Bolsa de Turismo Incluído Salvo o erro Que é assim o nome do evento Então vocês devem Que é a Bolsa de Turismo Que é a Bolsa de Turismo Está aqui o João Mota que está a dizer para tocar uma música que é A Mulher Tem Boa Perna Esta foi uma das músicas que eu gravei também dos amantes do Alentejo A Mulher Tem Boa Perna Bonitas e tomeadas, se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava A Mulher Tem Boa Perna Bonitas e tomeadas, se não fossem tão bonitas, o homem não lhe olhava E depois tem aquela de introdução que é? A Manuela já está com medo que a gente vá para Madrid Já está a dizer para não irmos porque está encerrado Oh Mulher, não é agora, agora estamos de quarentena Tem medo que a gente fuja, a gente não foge, a gente está aqui sempre E além disso, mesmo que a gente vá para Madrid Nós fazemos uns direitos e vocês podem acompanhar Deixem-nos ser felizes, está bem? Não nos cortem as pernas, não custa nada E então, uma das músicas também dos amantes do Alentejo Que é engraçada Que é aquela No tempo da minha avó Namorava-se a laranja Enquanto não desce nós Só com pau de cabeleira O que é que a gente faz agora? Namorar agora é bom Dentro da primeira hora Dá-se para o batom Dá-se para o batom Dá-se tudo a quem se adora Que não damos se foi bom Que é que a gente faz agora? Olha, temos aqui o Rocha O Rocha da Concertina Que nos vê de Zurique Ele gosta também de música alentejana E está a pedir à Senhora Cegonha Dica-lá esta música aí Ao Rocha da Concertina O homem que nos vê de Zurique Eu já tenho aí uns direitos com ele Ele é muito apurrente Sabe usar a moda? Eu não sei se o Francisco sabe Sei, sei Espera aí Vamos tentar com a língua brincadeira A cora se ponha Como tem passado Não há quem a beija Já vai para a igreja Pois há-no-delhado No seu velho ninho Ponha, ó Cusponha Que seja bem-vinda Branquinha tão linda Lá vem a cegonha Enxergando a gosto Um bando levanta A enunciadora De sair embora Para me arrancar Pronto, isto não está nada de Mike Porque nunca tocámos isto Está bonito Tem aquela Da Ilha dos Vidros Ah, vocês querem Ilha dos Vidros Vamos fazer aqui uma combinação Um combinado Nós vamos tocar Ilha dos Vidros Mas o pessoal tem que pôr aí 60 ou 70 Não, 60 não 70 pessoas Pessoal, tudo aí a partilhar, vá lá Tem que partilhar, pessoal, vá lá Queria partilhar Olha, temos a Fernanda Esteves Que diz Que diz pela Primeira vez no Instagram Beijinhos de França Um beijinho, amiga E obrigado por aderir aqui a estas novas Beijinhos para a França E apoiar aqui estes jovens Isso é o mais importante Realmente é muito Muito importante vocês nos apoiarem Nós ficamos muito contentes Oliveirinha da Serra Oh, Miquel A gente não canta muito isto aqui Isto é uma coisa que passa na televisão Que dá a ideia Que nós cantamos muito no Alentejo Mas não cantamos muito Isto nem sequer é canta-lente-jano Por isso Isto não é canta-lente-jano Eu não a conheço Nunca ouvi as É aquela Isto nem canta-lente-jano é Olha, tem que cantar esta Olha, uma moda interessante A única moda interessante aqui do Direto Jardim das Damas É? Isso Foi o Tiago que disse Não, mas a gente agora vai tocar Ilha dos Vidros Ilha dos Vidros Ilha dos Vidros, vai lá Olha, já agora queremos-te agradecer Também a ti, Ricardo Por não ser convidado Eu é que agradeço Porque vocês estão-me a ajudar Aqui, neste novo mundo Para mim É também importante Dar este passo Porque nesta altura Já estou a ficar um pouco entediado Estar fechado em casa Eu tinha sempre Muitas atuações E tinha pouco tempo Para dormir E agora já estou farto Farto, farto Estou com muita vontade De voltar às festas Mas hoje fiquei um bocado triste Porque Nós estamos Nós estamos proibidos De fazer festas E bailos E fiquei um bocado Fiquei um bocado triste Porque vi que Afinal de contas A festa do Avante Como é uma manifestação política Pelo menos isto vai acontecer Eu estou inibido De poder ganhar o meu dinheiro Não tenho nada Contra algum partido político Nada disso Mas eu estou proibido De ganhar o meu dinheiro Não posso ganhar a minha vida Nem levar a minha vida Para a frente E depois fico um pouco triste Quando vejo que Há aqui dois pesos E duas medidas Isso deixa-me um bocado triste Nesse sentido Pronto Mas a vida Realmente é injusta Pois é Nós podemos fazer Alguma coisa com os votos Quando chegar a altura De votar E vamos lá Sabes Eu acho que Não só o festival do Avante Devia acontecer Como outros Mas de uma maneira Diferente Devia-se arranjar Uma alternativa Para todos os festivais Estamos a falar de um festival Com milhares de pessoas E um baile Como tu sabes É muito menos gente E eu não posso ganhar Nem eu Nem as áreas das casas Nem os meus colegas Nem vocês A gente sabe A gente também Estamos um bocado Estamos um bocado Isto é Calha a ti Também calha a nós Todos os músicos Fazem parte Parte deste género E acho que Epá O Avante É um festival Muito cultural No nosso país Como muitos outros Epá Mas Eu também estou um bocado Eu também estou um bocado Não, espera Não é isso que eu estou a dizer A minha opinião é que Todos os festivais E todas as festas Deviam de acontecer Mas Devia-se arranjar Uma alternativa Para isso acontecer Uma alternativa Ó Chico Mas o que foi dito O que foi dito Eu não estou contra A festa do Avante Aliás Eu até estou Eu inclusivamente Já fui lá atuar também Na festa do Avante Não estou nada contra Nada Não tenho mesmo nada contra Nem sobre Nem sobre a cor política Nem nada disso Mas Realmente Realmente Eu neste momento Vivo dos apoios Da segurança social Porque Há muita gente Que diz que não recebemos nada Mas Mas quem trabalhou Legalmente Como Como eu trabalho legalmente A descontar os meus impostos Eu tenho subsídios Da segurança social Ainda agora No início do mês Recebi subsídios Da segurança social Mas Isso não me permite Governar a minha vida Normalmente Percebes Porque aquilo que eu ganho Da segurança social Não chega Não faz face Às minhas despesas Não é? Eu tenho que estar a mexer Na altura que tinha de lado Mas o que acontece é A dimensão de um baile É muito mais pequena A dimensão de uma festa De uma aldeia Que muitas vezes É a única festa Que existe lá no ano todo É a única maneira Das pessoas que vivem Nessas aldeias Socializarem E verem os familiares Ou até venderem o seu gado E nesta altura Estamos todos proibidos De o fazer E depois vamos fazer Uma festa Onde põe milhares de pessoas Onde põe milhares de pessoas Porque é uma festa política Não está justo Exato Mas Não queria falar de política E não quero Não faz mal Não faz mal Isto aqui Isto aqui Não tem cor nenhuma política Eu sou isento Aliás Eu já toquei Na minha terra Já toquei para o PS Já toquei para a CDU Já toquei para o PS Exato Porque nós músicos A cor política Fica para trás Mas Estamos a falar da festa Ou avante Toda a gente sabe Qual é a cor política Que está ali representada Mas isso não interessa Exatamente Mas toda a gente sabe Qual é Eu não tenho nada Contra isso Aliás Eu às vezes Na minha terra Eu voto naquele partido Porque são as pessoas Que estão à frente Daquele partido Na minha terra Que fazem um trabalho Magnífico E eu vou continuar A votar nesse partido Só que agora Estou contra Que façam a porra da festa Porque eu não posso Ganhar a minha vida E eles podem fazer a festa Partilho da mesma opinião Porque se não é justo Para uns Também não é justo Para outros Ainda por cima O que é o que estás a dizer Se calhar Também tem um bocado De influência Por causa do Ser partido Não é? Tem influência Vai acontecer Porque é de um partido Então Queres uma coisa Mais partida Do que a minha conta bancária Neste momento Também está partida Bom vamos lá Deixa-me lá dar a minha opinião Quero ouvir a tua opinião Antes de Epá Eu Para já Para mim Todos os festivais E todas as festas Deviam de acontecer Deviam de acontecer Mas não vão acontecer Espera Posso falar Pode Pronto Deviam de acontecer Todas as festas Deviam de acontecer Deviam Mas é assim Devia-se arranjar Uma alternativa Para se fazer Esse vídeo de festas Para se fazer Por exemplo Epá Uma festa online Um baile Epá Vamos fazer aqui Um vídeo online A gente mete o telemóvel Uma câmera Seja lá o que for A gente mete isto online Para as pessoas Verem em casa Ou Epá Qualquer Mas é assim Nós estamos aqui A fazer uns diretos E isto é muito bonito Mas a verdade é que Exato Mas A verdade é que Nós não recebemos Não recebemos dinheiro E o nosso Exato Mas Mas a receber Estás a ver Epá Vamos fazer a festa À mesma Epá Mas com Com as condições Estás a ver Com a distância de segurança Com a máscara Epá Nem que as pessoas Estas no dentro do carro Nem online Epá Sem haver contato Estás a ver Um baile é difícil É difícil Tipo Epá Tinha que arranjar Tinha que se arranjar Uma alternativa Olha vou-te dar um exemplo Para fazer todas as festas Para que os músicos Ganhassem Epá Poder sem viver Estás a ver Vou-te dar um exemplo As festas da aldeia Muitas famílias Já estão formadas Pronto E dançam O marido pode dançar Com a mulher Com os filhos Pronto Mas por exemplo Vou-te dar Aqui uma Uma cena Que me estou a lembrar Que há algumas casas Onde eu vou tocar Que Epá Que as pessoas vão lá São pessoas Que são sozinhas Divorciadas Viúvas E vão lá encontrar um par Uma companhia Para uma noite E aí A gente não sabe Se a pessoa tem coronavírus Ou se não tem Não é? Como é que vai dançar? Sim Mas isto não Isto que estou a dizer Não vai ter contato nenhum Estás a ver É tipo as pessoas A ver Epá Ouvirei E entre a família Poderem se divertir Estás a ver Porque não Não é fácil Não é fácil Controlar É muito difícil É muito fácil Falar Porque a verdade É fácil Falar Sim Não é isso Está aí Tinha que arranjar Uma outra Deixa-me só mandar um beijinho Aqui para esta Fadista Muito bem disposta Que é Rato Olha-lhe assim Olha-lhe assim E o passo dobro também Sabes que Fui surpreendido Aqui pela Rato Deve ser assim Que se diz O nickname dela Por ela Porque eu fui fazer Uma festa Por acaso Foi uma festa Muito engraçada Porque foi assim Era o Toy Que abria o espetáculo E depois acabava O espetáculo do Toy E começava o baile do Lajinho Que é uma coisa parecida Está a ver E então O que é que aconteceu? De repente Começou a chover Torrencialmente E as pessoas Abandonaram o Toy E vieram todos Para o baile do Lajinho Claro Se não fosse assim Para eles irem para dentro de casa Eu acho que não tinha lá tanta gente De certeza absoluta E então Olha Foi muito divertido Porque a malta Alinhou ali todas A brincadeira Uns com os outros E no final do baile Eu estava um bocadinho Tinha à pressa Para me ir embora Porque eu tinha avião Para apanhar Para ir para a Suíça Aquilo foi tipo Uma sexta-feira E eu sábado Ia tocar na Suíça E precisava de apanhar o avião E de chegar a horas Porque eu tinha avião Às seis da manhã E estava Em Monchico Para vocês terem noção Aquilo ainda é uma hora E tal Porque é ali por meio da serra E então O baile estava muito animado E elas diziam Mais uma Mais uma Mais uma E eu a ver as horas a passar E o avião A partir sem mim E eu estou-te preocupado Como é que depois Consegui a cumprir aqui Olha Mas realmente Só houve uma coisa Que me fez parar Foi esta amiga fadista Eu andava a carregar As coisas à pressa Para me ir embora Foi esta amiga fadista Que de repente Abriu ali a voz De fado E deixou-me Completamente deslumbrado E então olha Parei de carregar As coisas todas Para ficar a ouvi-la E depois acelerei Mais um bocadinho Histórias engraçadas Dos bailos Muitas histórias Claro Mas deixa-me só Acabar aqui Uma coisa Eu quero que tu acabes Porque é importante Aqui saber a tua opinião Eu gostava mesmo Que todos os músicos Tivessem a oportunidade De fazer a vida Porque a verdade é Que a maior parte Dos músicos Agora Se calhar muitos Vão passar fome E outras coisas Pronto E devia-se arranjar Uma alternativa Para essas pessoas Porque Na verdade O governo Também só dá 1% de apoio Para a cultura E isso é Não é nada Não vou falar Nem sequer vou falar Disso Não é nada Devia de haver Com a cultura Que nós temos Neste país Devia de se pensar Um bocado mais nisso E de se arranjar Uma alternativa Porque há E quando a gente Quer Havia de certeza Uma alternativa Para se fazer Essas coisas Porque em Évora Está a acontecer Um festival Que é o Artes Feito com o contato Isto não Não tem nada A ver Com o contato Tem que haver Com as regras Que são Porque em primeiro lugar Está a saúde Sim As pessoas não podem ficar À fome Mas a questão Como é que eu vou passar Um recibo Do dinheiro Que eu recebi De não sei quem Que ainda esteja É uma alternativa Para sustentar as pessoas Para as pessoas Porque vivendo a música De qualquer forma Para ficarem sustentadas E outra coisa Por exemplo Não é só nós Músicos Falamos por nós Por trás da música Há muitas coisas Também são trabalhos É uma profissão Deste som Assim que as pessoas Que enrola os cabos É uma profissão Que está a ter Pode ser uma profissão Que não seja muito vista Os olhos das pessoas Porque o que é mais vista É quando tu chegas A um palco É a realidade Tu tocas bem Batendo palmas Foi bem bonito Mas também há muitos Trabalhos Por trás das coisas Tipo a pessoa Que montou o palco A pessoa da luz A pessoa do som E dentro da base Dos espetáculos Porque não é só nós Músicos Que estamos impedidos De fazer espetáculos Todos os artistas Digamos assim De uma forma geral Não podem fazer E estamos a falar De muitas pessoas Muitas pessoas Mas tinha que ser Uma alternativa Para essas pessoas É muito complicado É muito complicado Nesta altura Que estamos a viver E por isso é que eu Às vezes Quando vêm para aqui Pessoas Escrever disparados Da boca para fora Eu fico Um bocado revoltado E fico nervoso Fico nervoso Olha vou-vos dizer Ontem tive um problema Gravíssimo Gravíssimo quer dizer É relativo Estamos a falar De coisas de internet Mas tive um problema Com uma senhora Que me ofendeu de tudo Porque o que é que acontece O pessoal vem aqui Para os diretos Mete bonecagem Uns metem Um boneco De um velhote A bater palmas Com o chapéu Outros metem Rosas Outros metem Não sei o que E o que é que Acaba por acontecer Nós não conseguimos Ler no chat Que está a passar ali Muitas mensagens Ao mesmo tempo Não conseguimos ler Os comentários todos É impossível E então Ou uma senhora Que não sei por carga D'água Cismou Que eu estava a ignorá-la E então A minha aracha Que eu não leio Os comentários dela De propósito Mas na verdade Eu não li os comentários Dela porque eu não os vi E então No direto Eu pedi para as pessoas Não meterem bonecos Que é para não voltar A acontecer Nenhuma situação destas Como aconteceu ontem E sabes o que é que aconteceu Eu pedi às pessoas Eu estava a tocar No meu direto Na minha casa Com internet paga por mim Estou a entreter as pessoas E o que é que acontece Eu digo às pessoas Para não meterem bonecos E sabes o que é que acontece As pessoas respondem-me Com bonecos A dizer fixe Epá Isto é brincar Pois é É gozarem contigo É gozarem comigo Basicamente é gozarem comigo E depois ficam Depois ficam muito Nervosos Quando são bloqueados Pois claro que são Olha pessoal Só já temos mais Dois minutos Já está aqui A fazer uma contagem Sim, sim Então Prontos Agradecer Agradecer outra vez a ti Lanjinha Por nos teres convidado E por também Nos estás a ajudar Com todo o gosto Temos que fazer isto Mais vezes Exatamente E nós gostamos Daí Temos falado contigo És uma pessoa humilde E dá a entender Que Ninguém é mais do que ninguém E é bom ver pessoas assim Exatamente Como nós já tínhamos falado É bom ver pessoas assim Obrigado mais uma vez Eu é que agradeço Aqui este tempo Que vocês dispensaram Para dar aqui A conversa Mas é muito importante Nós termos Estas conversas aqui Para as pessoas Também perceberem Que nós não somos máquinas E não somos Nós somos normais Nós somos pessoas E nós E a parte das artes Os músicos Isso merecem Porque agora São um grupo De pessoas Que vão enfrentar Tipo As maiores dificuldades Que se calhar Epá Sabe-se lá Quando é que os festivais Vão ouvir Estás a ver Entendes É isso E tem que se aprejar Alguma alternativa Não Tem que se aprejar Uma alternativa Mas Essa alternativa Não pode partir Nem de mim Nem de ti Tem que Via haver uma lei Exato Exatamente É isso Via haver uma lei Que fizesse Tinha que acontecer Tinha que acontecer E nós temos também Que lutar por isso Entramos de novo Ou não? Epá Não sei Chico Teste tempo Não consigo Não consigo Não consegues Eu também Tenho que ir Buscar mais cordas Para a vida É pá 25 segundos Até obrigado A todos Pessoal Obrigado Espetaculares Mais uma vez Obrigado Obrigado a vocês E vamos acabar Com a música alentejana Vá Dona Zefinha Toca aí Tiago Tiago Dona Zefinha 10 segundos 9 segundos Tchau 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 Tchau